Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, feito mais um vídeo de HZ Estou aqui no Lice MC Para fazer uma gameplay ai Descomper e Launcher Vou com aquela textura Que eu fiz galera Vem até baixo perto Vai sarra ai no canal Fala 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 Estou achando Fala 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 Dedicou Fala Fala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.